O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome começou a repassar 21 milhões e 400 mil reais para os agricultores familiares que venderam seus produtos para o programa de aquisição de alimentos. No total, mais de 12 mil agricultores vão ser beneficiados. Os produtos foram comercializados na modalidade compra com doação simultânea, em que os produtos comprados são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar. Cada família pode vender nesta modalidade até 6.500 reais por ano. De Brasília, Luana Karen.